A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 12 versículos 14 a 21 Naquele tempo os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus Ao saber disso Jesus retirou-se dali Grandes multidões os seguiram e ele curou a todos E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Eis o meu servo que escolhi, o meu amado no qual coloco a minha afeição Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito Ele não discutirá nem gritará e ninguém ouvirá sua voz nas praças Não quebrará o caniço rachado nem apagará o pavio que ainda fumega Até que faça triunfar o direito Em seu nome as nações depositarão a sua esperança Nós somos muito apressados Queremos resolver as nossas coisas Como uma ventania Jesus age de uma forma diferente Já percebeu como de vez em quando nós ficamos impacientes Porque queremos que Deus dê respostas rápidas Segundo a nossa medida e não segundo o bem que ele conhece a nosso respeito Quando o nosso Senhor percebe que as pessoas estavam fazendo aquele plano Para matar Jesus E no Evangelho de São Mateus É a primeira vez que existe essa referência Dizendo que já estavam tramando a morte do Senhor E ele tinha feito muitas curas Todas as pessoas que dele se aproximavam Eram tocadas com o seu amor Ele não queria que fizessem propaganda E o que ele faz? Ele se retira E vai para um lugar mais tranquilo Porque ele não quer que as coisas se realizem Na base da pressa Da carregação Não O ritmo de Deus é diferente Ter fé É ter a certeza de que nós estamos nas mãos de Deus De que Deus nos conhece Sabe quem nós somos Cuida de nós Olha por nós Nos leva para a frente É o Senhor da nossa história Deus é assim Ele age assim conosco Mas dele precisamos aprender Esta linda virtude da paciência A serenidade para enfrentar Cada coisa No tempo certo É palavra de vida eterna A chance da19 Amas A 23 godsm pole A 23 godsm pole A 3 godsm pole A 25 godsm pole A 24 godsm pole Obrigado.